Oi gente, hoje estamos aqui perto do mundo, do Oscar e Maia, o modelo do Ode Sem Poupilas. E agora a gente vai lá dentro e como adianta. E nosso amigo está lá dentro, vai nos encontrar lá. Gente, pra mim isso aqui nem parece um oi, pra mim isso aqui parece um disco voador. E é engraçado que você sente muito oi. É, e é que lê a luz no quintisco. Tchau gente.